Fala pessoal, aqui é o Guilherme Ensinas e esse é o 18º episódio da primeira temporada do projeto Aprenda com o que é Ensinas. Se você não conhece, são 30 dias consecutivos de conteúdo sobre marketing digital, redes sociais e design gráfico. E nesses materiais eu sempre vou escolher um tema, vou montar um conteúdo sobre esse tema ou também vou responder as maiores dúvidas do pessoal que envia lá na minha fanpage e no meu Instagram. No episódio de hoje eu vou falar sobre os melhores aplicativos de design para redes sociais. Eu selecionei aqui quatro aplicativos, os quatro que eu mais uso aqui e também eu vou indicar os aplicativos que o pessoal enviou na minha fanpage e no meu Instagram, que foram vários aplicativos. Lembrando que todo o link que eu mencionar por aqui eu vou deixar na descrição para você ver depois. Eu trabalho com design gráfico há vários anos e o software que eu utilizo aqui no meu computador é o photoshop, que é o que a maioria das pessoas utilizam também. Mas eu sei que o photoshop ele é um pouco mais complexo para quem não tem tanto conhecimento em design gráfico, para quem não trabalha nessa área especificamente. Tem algumas pessoas que têm uma empresa própria e eles querem criar algumas imagens mais simples para as redes sociais ou para qualquer outro tipo de trabalho e eles não têm tanta tanta noção do photoshop. Eu recomendo vocês trabalharem o photoshop, estudarem um pouco dentro do youtube, do próprio youtube tem vários cursos aí, tem alguns cursos pagos que são muito bons também para photoshop, alguns bem do básico até o mais avançado. Então eu recomendo vocês procurarem sobre esse material. Esses aplicativos que eu vou passar para vocês aqui, eles agilizam o nosso trabalho eles facilitam o nosso trabalho no dia a dia. Porque assim, muitas coisas, muitos pedidos de clientes, muitas muitas coisas que a gente faz aqui nas redes sociais, elas precisam acontecer muito rápido e quando você está fora de casa, quando você está viajando, você pode até perder o seu timing para publicar uma imagem no caso. Então eu tenho esses aplicativos aqui para eu fazer enquanto eu estou na fila de espera de um banco ou quando eu estou no médico, alguma coisa nesse sentido, quando eu estou fora de casa mesmo e eu quero montar uma imagem, eu preciso montar uma imagem para mim mesmo ou para os meus clientes. Então realmente ele serve como uma referência para você trabalhar isso. e eles facilitam muito porque eles têm algumas ferramentas ali dentro que, por exemplo, redimensionam imagens com apenas um clique ou eles colocam alguns filtros que são muito bons para você usar e isso economiza muito tempo que você gastaria ali criando uma imagem do zero no photoshop. Então eu vou ligar aqui o meu celular, a tela do meu celular para vocês verem aí um pouco dos aplicativos e depois eu vou recomendar os aplicativos que o pessoal enviou lá na minha fanpage no meu instagram. Bom, então nós estamos aqui na tela do meu celular e eu vou mostrar para vocês os quatro aplicativos que eu mais uso, que eu acho mais interessante para usar no seu dia a dia, aí no seu celular. O primeiro deles é o Adobe SparkPost. Ele é um aplicativo da Adobe. A Adobe é do Photoshop que eu estava comentando anteriormente. E aqui é muito bacana porque eles têm vários templates para vocês criarem as imagens e aqui você também tem até um banco de imagens gratuito para você usar nas suas imagens. E o mais bacana aqui é que você pode trocar a cor da imagem, você pode trocar a fonte, você pode fazer qualquer coisa que você precisar dentro dos templates aqui que eles fornecem. Então eu vou criar aqui um rapidinho para vocês verem como funciona mais ou menos a ferramenta e vocês vão ver que é bem interessante. E esses aplicativos aqui, todos que eu vou mostrar, eles são gratuitos. Eles têm algumas ferramentas pagas ali dentro, mas todos eles são gratuitos e você pode usar tranquilamente. Então eu escolhi essa imagem aqui, eu dou um remix nela e aqui eu consigo editar várias coisas dentro dessa imagem. Se eu clicar duas vezes aqui na fonte, eu posso trocar o texto, eu posso aumentar e diminuir, posso trocar o lugar dessa fonte. E aqui, conforme você vai arrastando, ele vai alinhando a sua imagem, então não tem perigo dela ficar muito torta aqui, dela ficar desalinhada, dela não ficar centralizada, por exemplo. Então aqui é bem interessante. Você também pode trocar a fonte desse texto que você escolheu aqui. Então, você pode fazer o que você quiser aqui com essa fonte. Você pode trocar a cor também, se necessário. aqui tem alguns shapes também, tem até uns shapes de redes sociais que você pode adicionar na sua imagem. Tem alguns efeitos aqui também, que você pode adicionar na sua imagem. Então, tem sombreamento aqui, tem alguns fundos. Então, isso aqui é conforme você precisar de usar. Tem aqui também o tamanho. Então, eu posso aumentar e diminuir a imagem por aqui ou posso segurar aqui as duas bolinhas e puxar. Então, tem os ajustes aqui também para rotacionar. Tem o alinhamento, caso seja um texto grande. A opacidade, então eu posso aumentar e diminuir a opacidade do meu texto. Tem como ordenar. Isso aqui é bem bacana, porque olha só que legal. Suponha que eu queira colocar bem próximo desse texto abaixo, mas aqui ele ficou por cima. Então, se eu ordenar isso aqui, ele vai para cima. Então, aqui ele facilita bastante os meus testes aqui que eu quero fazer com a imagem. Então, aqui tem alguns estilos para você usar. Então, você vai rodando aqui, vai trocando de estilo. E aqui o mais bacana é o seguinte. Eu tenho aqui o Resize. E suponha que eu queira criar uma imagem, essa imagem para Instagram. Então, isso aqui já está no tamanho do Instagram correto. Então, se eu subir lá para o Instagram, ele vai ficar correto aqui. Suponha que eu queira essa imagem também para o Instagram Stories. Então, se eu clicar aqui, ele já redimensiona a minha imagem para o tamanho correto do Instagram Stories. Então, isso facilita muito, economiza muito tempo quando a gente vai criar as nossas imagens. E aqui tem os layouts. Então, eu posso fazer outros formatos. Tem o espaçamento aqui também. E outra coisa, aqui se eu clico no fundo e não tem imagem, ele vai me sugerir aqui para eu trocar a cor do fundo. Se eu quiser uma imagem aqui, eu posso ir em Add. Então, aqui tem Add Photo. E aqui tem o Search Free Photos, que é onde eu entro no banco de imagens. Então, eu vou colocar aqui, Computer. Então, vamos supor que eu queira essa imagem aqui, eu seleciono ela e coloco Add 1. E aqui ele já adicionou na minha imagem. Eu posso redimensionar essa imagem da forma que eu quiser. Então, eu posso trocar a cor do texto, por exemplo. Então, eu posso mexer aqui tudo novamente do jeito que eu precisar. E aqui, quando você termina de trabalhar a sua imagem, tem aqui também os efeitos. Então, aqui é só você ir dando uma olhada aqui nos efeitos, no design. Aqui você pode trocar o design da imagem a qualquer momento. E aqui eu vou em Share e eu salvo a imagem. Eu posso já postar nas minhas redes sociais. Eu posso copiar o link e eu posso também salvar na minha galeria. Então, aqui eu já salvo na minha galeria e ele está pronto para eu usar no Instagram Stories. E aí, se eu quiser salvar aqui para o Instagram normal, eu volto aqui para o Instagram normal. Ou, por exemplo, eu queira criar uma imagem para o Pinterest ou um post de blog. Então, ele já vai redimensionando aqui. Se eu precisar trocar alguma disposição aqui, eu já faço aqui e salvo da mesma forma. Então, esse aqui é o Adobe Spike Post que eu recomendo vocês usarem. O segundo aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o PicPlay Post. O PicPlay Post, ele cria alguns mosaicos aqui que agilizam muito o seu trabalho. Então, se eu criar aqui uma colagem, vir aqui em original, ele cria qualquer mosaico que eu quiser. E o mais legal do PicPlay Post é o seguinte. Você escolhe aqui o seu mosaico e aqui você pode colocar imagens, você pode colocar um vídeo dentro do mosaico e você pode colocar apresentação de slides também. Então, ele fica bem bacana o resultado final. Então, por exemplo, eu vou subir uma foto aqui dentro do PicPlay Post. Então, eu vou subir aquela foto que não ficou muito agradável que a gente fez no Adobe Spark Post para fazer um teste. E aqui eu vou colocar uma apresentação de slides. Então, eu vou escolher aqui três imagens. Vou aqui para o próximo e ele vai fazer aqui a apresentação para mim. Então, eu posso ir em próximo e ele faz aqui uma animaçãozinha. Então, eu posso colocar aqui até a velocidade dessa animaçãozinha. Eu aviso aqui que vai ser no Instagram. Então, para ele mostrar aqui com 15 segundos. E eu dou um play aqui e eu posso ver a timeline de como ele vai ficar aqui o meu slide de imagens. Então, eu dou um concluído aqui e eu vou adicionar mais uma foto para não ficar aqui vazio. Então, aqui eu tenho as três imagens do mosaico. Eu posso dar um ok aqui. E esse aplicativo, ele é pago. Mas aqui, se você for em compartilhar, ele vai colocar aqui para você remover a marca d'água da imagem. Para ele não ficar escrito PicPlay Post em todas as imagens que você criar nesse mosaico. É só você assistir o vídeo. Então, aqui ele vai aparecer um vídeo de propaganda. Geralmente, ele é de 15 segundos, 30 segundos. Então, aqui ele fica um contador aqui embaixo. E aqui, conforme ele vai passando, você tem que assistir esse vídeo de propaganda. E aí, quando você assiste, ele tira a marca d'água e você vai salvar já para você colocar na sua rede social. Essa imagem, esse mosaico que você criou. Então, aqui tem 5 segundos. Quando ele termina aqui, os segundos, ele já tem a janelinha aqui para fechar. E aí, ele já vem aqui para a tela de compartilhar. Eu coloco aqui rolo de câmera e coloco otimizar qualidade. Ele renderiza o vídeo aqui para mim. E ele salva dentro do meu rolo de câmera. Certo? Então, aqui, esse aqui é o PicPlay Post. Ele também é muito bacana para você criar os seus mosaicos. Ele tem alguns estilos aqui também que você pode trocar. Você pode arredondar os cantos. Você pode trocar a cor aqui. Então, é bem bacana para vocês trabalharem aí nas redes sociais. E agora, um outro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o Unum. O Unum serve para você trabalhar o feed do seu Instagram. Certo? Então, aqui, quando você conecta o seu Instagram, ele vai mostrar o seu feed. Como o seu feed está. Ele serve muito para quem gosta de fazer aqueles feeds com as imagens que juntam uma com as outras. E aqui, o que você pode fazer? Você pode postar uma imagem aqui nesse feed. E eu vou colocar o nosso mosaico aqui. Então, ele mostra aqui uma imagem boa, uma imagem muito alta, em alta qualidade. E aqui, ele não vai postar no seu Instagram. Pode ficar tranquilo. Aqui é só para você ver como vai ficar o feed se você postar essas imagens próximas aqui. Então, eu vou colocar um outro mosaico aqui que eu tinha feito de teste. E vou colocar aqui uma outra imagem que eu criei anteriormente. Então, aqui, ele vai formando as imagens aqui das próximas imagens da minha timeline, para eu ver como que vai ficar aqui o meu feed. Isso aqui serve para você criar um feed mais organizado, para você trabalhar as cores aqui dentro do feed. Então, ele é bem bacana para vocês usarem nessas questões. E aqui, quando você entra na imagem, aqui você pode publicar essa imagem já para o Instagram. Então, você pode publicar aqui direto para o Instagram. Quando você vai aqui... Quando você vai no PIN, você escreve aqui a legenda que você quer. Você coloca aqui as hashtags do jeito que você quiser. E você dá um done aqui e ele vai já para o Instagram. E aqui também eu posso fazer um teste do feed, tá? De trocar as posições, para ver aqui quais são as próximas imagens, tá? Que eu vou criando aqui. Porque o Instagram, quando você publica, ele muda de lugar as imagens, tá? Então, para você ver como que vai ficando as suas imagens, você publica, você vai clicando nessa setinha. Outra coisa legal aqui do Unum são as estatísticas. Ele tem algumas estatísticas sobre o seu perfil. Então, ele mostra aqui qual é o post que teve mais likes. Ele mostra aqui um gráfico do que você já publicou. E aqui também, ele tem as melhores hashtags. Quais foram as melhores hashtags que você usou e os melhores horários. Então, aqui é bem bacana para você ter uma base aí dos melhores horários que você publicou. E quais foram os melhores horários que o pessoal interagiu. Aqui tem mais algumas ferramentas dentro do Unum. Tem algumas partes pagas também, como quase todo aplicativo atualmente. Essa parte do tempo também é muito legal. Essa ferramenta do tempo, ele não faz um agendamento automático no Instagram, tá? Mas ele te lembra que você precisa publicar determinada imagem. Então, se eu colocar aqui um horário para publicar uma imagem, eu salvo aqui. E aí, ele fica mostrando aqui, 4h20 da manhã no domingo, eu vou receber um... Eu vou receber aqui uma notificação avisando que eu tenho que publicar determinada imagem dentro do meu Instagram. E aqui eu posso publicar, eu posso escolher aqui o post que eu preciso que me lembre, tá? Então, eu salvo ele aqui. Então, ele já fica aqui a data certinha do que eu preciso publicar. E aqui tem um calendário de tudo que eu fizer dentro desse lembrete aqui. Ele vai colocar no calendário. Então, o aplicativo Num, ele é bem bacana para você que quer trabalhar o seu feed mais organizado. E o último aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o Canva. O Canva, ele é bem mais conhecido aí do pessoal, tá? Ele é praticamente igual ao Adobe Spark Post. Ele tem vários templates aqui. Você pode criar imagens já para o Stories do Instagram, igual ao outro. Você pode criar logotipos aqui dentro, cartaz, convite, panfleto. Você pode fazer montagem de fotos, capa do Facebook, infográficos. Então, aqui ele tem vários tipos de formato para você criar. E aí, você clica na imagem. Aqui, para a gente não perder muito tempo, é só para mostrar para vocês aqui. Ele é bem parecido com o Adobe Spark Post. Então, eu nem vou criar aqui a imagem novamente. Mas, você clica aqui. Você, dentro da fonte, você pode fazer aqui as mudanças da mesma forma que você faz ali dentro do Adobe Spark Post. E aí, você salva essa imagem em PNG. Você pode salvar em PDF e vários outros formatos. E aqui no Canva também, você tem aqui vários tipos de templates que você pode editar. E ele fica aqui. Todos os designs que você criou, ele vai ficando aqui dentro de seus designs. E você pode criar um design a qualquer momento, tá? Então, o aplicativo do Canva, ele é bem leve também. E você pode trabalhar com ele aí de uma forma bem interessante. Ele tem algumas imagens gratuitas e tem também imagens pagas. Tem algumas imagens e elementos que são bem baratos aqui. Que vale muito a pena até você pagar para deixar nas suas imagens. Agora que eu recomendei aqui os aplicativos que eu uso no dia a dia, Eu vou passar para vocês as recomendações do pessoal que enviou lá na minha fanpage e no meu Instagram. Muitas pessoas enviaram, repetidamente, vários aplicativos. E mesmo assim, eu vou falar o nome delas e vou falar aqui o aplicativo que elas usam Para vocês terem uma ideia aí, para vocês terem uma base do número de pessoas que usam alguns aplicativos, tá? Então, vamos lá. O João Oliveira, ele recomendou aqui o Canva e o GuiPix. E lembrando que eu vou colocar todos os nomes aqui na descrição. Então, qualquer coisa vocês podem procurar aí depois pelos aplicativos. A Wilvane Fernandes recomendou aqui o PixArt. A Marcela Enaile recomendou o Canva e o Adobe SparkPost. O Paulo Henrique recomendou o Aviari. A Coco Costa, o Visco Can, o Cimera e o Canva. A Luisa Souza recomendou o Rouge, H-U-J-I e o Lightroom CC. O Lightroom, ele também é um aplicativo da Adobe e ele é excelente para tratamento de imagens também. O William Rodrigues recomendou o Canva. O Eduardo Santos também recomendou o Canva. A Lidiane Soares recomendou o Lightroom. O Rafa Porto recomendou o Canva e criador de cartazes. O Ângelo Otávio recomendou o Pixlr. A Denise Sanches recomendou o Lightroom, o Canva, o Visco Can, Photogrid e Snapseed. A Suelen Vargas recomendou o Snapseed. A Gabriela Rodrigues e o Sérgio Júnior recomendaram o Canva. A Ayesha Lebede recomendou o Quickshot, Lightroom, Snapseed e Photoshop Express. A Carol Ribeiro recomendou o Canva, Lightroom e Snapseed. A Caroline Porto recomendou o Photoshop. O Alan Cardoso, o Visco Can. A Aline Magalhães recomendou o Visco Can. A Fernanda Moreira, o Photogrid. O Henrique Machado recomendou o Canva e o SparkPost. A Dai Breves recomendou o SparkPost. A Renata Araújo, o Canva. O Lucas Guimarães recomendou o PixArt para fazer montagens. E também o Visco Can. O Edson Cordeaca recomendou o Pixlr. E a maioria do pessoal aqui também falou que usa alguns aplicativos apenas como inspiração, para depois criar lá no Photoshop. Bom, então essas foram as dicas do pessoal. Vocês viram que a maioria das pessoas já usam o Canva, que ele realmente é muito famoso, tá? E não só o aplicativo do celular, mas ele também tem um site, que você pode criar as imagens lá dentro. Então, se você não tem muito conhecimento no Photoshop, você pode criar no seu computador pelo Canva, tá? E ele agiliza muito o seu trabalho. Vocês viram também que o pessoal usa alguns aplicativos como inspiração, apenas para ver alguns templates, para ter mais ideias, para criar os seus próprios templates, tá? Então, funciona muito bem. Bom, então essa foi a 18ª aula do projeto Aprenda com quem ensinas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que tenha sido muito útil para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!